Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar a festa fazendinha e tem mais de 100 ideias para vocês poderem fazer na festa de vocês. Usem a criatividade porque tem muita coisa legal. Lá no blog eu também vou deixar as fotos para vocês pegarem e poder fazer, além dos convites que também tem aqui e as tags que vocês podem imprimir em casa. Bom, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. E também comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.